Mamá África, cadê o nosso futuro? Não vale a pena me rolar com palavras conselheiras. Eu vi. Eu vi o futuro nos olhos da criança africana que viu seu futuro a derreter em suas mãos lá na rua. Nas minhas andanças, eu vi. Acorda, Mamá África, já é de manhã. Será que tenho que trazer o café da manhã para te fazer lembrar que tens filhos a sofrer? Basta sair pelas ruas para ver. Não vale a pena me rolar com palavras conselheiras. Eu vi. Na fé moribunda e a talbita esperança virou vagabunda faz tempo. Eu vi. Minha África querida, minha avó amiga, mãe da minha mãe angola, acorda, por favor. Certo? Muita noite.